Oi, tudo bem? Não, não, tá atrapalhando, não. Já tava cansada, já aqui. Tudo bem, pode sentar sim. Esse é o seu primeiro dia, né? Nunca te vi aqui. Tudo bem. É uma aula meio chata, né? Enfim, gostou das minhas unhas? Olha, bonitas, né? Sabe que eu faço um carinha bem gostoso com elas, quer ver? Não precisa ficar com vergonha. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Não precisa ficar acanhada, não. Vem cá. Tava no tédio mesmo, então. Tudo bem, aqui, ó. Tu quer uma bala? Eu tenho uma aqui, ó. Ice Breakers. Ice Breakers. É boa. É azedinha. Ah, só tem uma. Então, não vou te dar desculpa. Tu botou o olho curto na minha bala. Não vou mais fazer carinha em ti, tá? Só pra tu ficar ligado. Enfim... Tá, se tu quiser, eu te ajudo. Deixa quieto. Eu vou fazer... Posso fazer o carinho em ti, tá? Eu vou passar aqui as minhas unhas. Prende pra carinho, peraí. Não vai se arrepiar, hein? Aqui, ó. É bom, né? Queria que alguém fizesse em mim também. Então, aproveita aí. Que não é todo dia. Tô com um pouco de sono. Posso mexer teu cabelo também? Sim. Sim. Tô com um pouco de sono. Tu quer ver o que eu trouxe na minha mochila? Não pode contar pra ninguém É segredo, tá? Vou te mostrar Eu trouxe ele pra aula É que ele não pode ficar sozinho Olha o bonadinho dele, que fofo Ele é bem quietinho então, ninguém nunca descobriu Ai, grudoso, cheiroso, ele é bem cheiroso Cheira Ele não gostou de você, vai voltar pra mochila Então Pera aí, só um pouquinho Então tem aqui Pode pegar É meu Instagram Posso desenhar uma coisinha pra você aqui? É difícil de fechar Tá rica, deixa eu desenhar aqui Não vai ser besteira, confia Tá, depois você vê Ai, que tédio, né? Vou mexer Vou fazer carinho em você de novo, tá? Posso? Eu vou mexer no mesmo cheiro Mas bom Deixa eu ver Pois, senão Eu vou mexer em você Olhem Não tem nhưng Pois, senão É legal Euoren FO Tá gostando? Se não tiver, só falar, tá? Não é como se eu fosse parar mesmo, mas eu posso mudar as minhas técnicas, tá? Agora... Depois do mexe no meu, fica com vontade também. Mas por enquanto eu vou fazer o meu. Ai, já tô cortando aqui, peraí. Tem aqui o jogo do bicho. Se tu quiser jogar comigo depois, é bem legal. Deixa eu te mostrar, quer ver uma coisa da hora? Vou te mostrar aqui. Só um pouquinho que eu tô procurando. Cadê? Cadê? Achei logo. Olha esse lagarto. Tá, era só isso mesmo. Ai ai, é condicionado até estragado, né? Então, tu vai fazer alguma coisa depois da hora? A gente podia sair, né? Todo gINnar. Ta na parede. Como você fez isso? � minha boca tá seca vou passar um batomzinho aqui um gloss deixa de uva, olha gostoso, né? deixa eu passar de uva hum você também gostoso, né? muito bom vou passar um instante ah, aproveitando, né vou passar aqui ai, parei aqui deu carinho pra passar eu vou passar um perfume também que depois dessa aula de educação física acho que eu fiquei um pouquinho fedida ou pode ser que você, né? vou passar aqui pronto, acho que resolveu ah, agora sim ai, tô com uma dificuldade pra fechar as coisas não foi é de beijinho, ó cheiroso, cheiroso cara, não querendo falar nada mas parece que eu vi um bióleo aqui no teu cabelo mas parece que eu vi um bióleo aqui no teu cabelo ah, não, era só uma sujeirinha mesmo porque isso é um porcinho mas parece que eu adorado o que? é que? o que? o que? E aí 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 Ela já pariu E aí E aí Fica Estranquil Já tá quase acabando a alma mesmo Ai, esqueci de copiar as coisas do quadro Ainda bem que eu trouxe minha camerazinha Aqui, ó Não se preocupa que eu vou tirar foto Eu te mando depois também Pronto Tua pressão na conta, tá? Tá Deixa eu desligar aqui E vamos voltar Peraí que tem uma coisinha aqui Deixa eu tirar o calo Pronto Aqui também Pronto Cuidado, posso te arranhar um pouco, tá? Só que tem uma coisinha aqui Não tem uma coisinha aqui Não tem uma coisinha aqui Tá me matando, tá muito chata Mas também que hoje eu tive você aqui pra ficar comigo, né? Senão eu estaria dormindo já E você também, né? Não é todo dia que tu recebe um carinho tão bom assim, né? Convenhamos É, pode falar Eu sei que eu sou boa Tá, olha Meu braço já tá cansado, tá? Eu vou só terminar aqui O que eu tenho pra fazer Mas enquanto isso eu faço carinho Você também, tá? Fica aqui Sabe fazer? Imaginei Então deixa que eu... Só aproveita aí teu carinho Canta 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cinco mais, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco Tá certo. Não acrsatam Tadam Mas enfim, pelo menos algo acabou, né? Eu guardo aqui todas as minhas coisas e a gente pode ir decidindo o que que a gente vai fazer, né, depois da aula. Ah, então tá bom, então a gente vai decidindo onde é que a gente vai. E tu vai sentar aqui amanhã de novo? Ou tu não gostou do carinho? Ok? Então tá bom. É bom, né? Então tá bom. Eu vou indo então, depois a gente se encontra. Beijo. Tchau, até depois.